Os irmãos, tá ali, os irmãos, Antônio, Bento e Celso eram proprietários de um terreno, legal, de modo que Antônio tinha posse de metade do terreno, Antônio, Bento tinha posse de um terço do terreno, cabendo a Celso o restante do terreno. Celso vendeu sua parte para os irmãos, metade para cada um. Então, após a venda, a razão entre a parte que cabe a Bento sobre a parte que cabe a Antônio é, vamos lá, pessoal, probleminha de frações. Razão e proporção, frações, porcentagem, isso é tema certeiro na tua prova. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Perdão. Antônio. Antônio ficou com a metade, não é isso? Antônio ficou com a metade e Bento ficou com um terço. Bom, para saber o que sobrou para o Celso, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar o que Antônio, eu vou somar a parte do Antônio com a parte do Bento. Aí tem um macetezinho, vou até fazer aqui embaixo, depois eu apago. Multiplica, método MPP, multiplica e cruza, né? Multiplica e cruza. Multiplica os denominadores. Então, o primeiro passo é multiplicar sempre a parte de baixo. Multiplica os denominadores. Dois vezes três vai dar quanto? Seis. Multiplica e cruza. Simples assim, ó. É um processo bem mecânico. Então, três vezes um vai dar três. Dois vezes um vai dar dois. Três mais dois, cinco. Então, somando a parte do Antônio com a parte do Bento, deu cinco sextos. Então, o que sobrou para o Celso? Um sexto. Ah, marca um, sem encontrar esse um sexto. A luz chegou, irmão. Se liga. Quer saber o que sobrou? Pega o de baixo e diminui o de cima. Ó, seis menos cinco vai dar quanto? Um. Então, sobrou uma parte de seis para o Celso. Se o Antônio e o Bento pegaram cinco partes de seis, então, o que sobrou para o Bento? Perdão, o que sobrou para o Celso? Uma parte. É só você pegar o de baixo e diminuir o de cima. Beleza. Agora eu vou apagar aqui. Eu já sei o que coube para cada um nesse terreno. Agora ele fala o seguinte. Volta lá no texto. Celso vendeu sua parte para os irmãos. Metade para cada um. Então, eu vou pegar aqui um sexto e vou dividir por dois. Repete a primeira. Tietê-teca. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, ele vendeu um dozeavos. É a metade, né? Qual é a metade de um sexto? Um dozeavos. Então, ele vendeu um dozeavos. Um dozeavos. Para o Antônio. E a outra metade, um dozeavos, o Bento. Agora a gente vai descobrir o que ficou ali para cada um. Vamos lá. Somando aqui. Somando aqui a parte do Antônio. Um dozeavos. Meio mais um dozeavos. Multiplica e cruza. Multiplica os denominadores. Deixa eu apagar aqui, que ficou bem torto. Multiplica os denominadores. Dois vezes dozeavos, vinte e quatro. Continua aqui embaixo. E depois cruza. Doze vezes um, dois. Dois vezes um, dois. Doze vezes um, doze. Dois vezes um, dois. Doze mais dois. Vai dar quanto? Quatorze. Simplificando aqui por dois. Vai dar sete dozeavos. Agora, o Bento. Vou fazer a mesma coisa com o Bento. Para saber a parte que ficou para ele. Um terço. Mais um dozeavos. Multiplica. Embaixo. E cruza. É isso? Então, vamos lá. Multiplicando embaixo. Três vezes. Três vezes doze. Trinta e seis. Doze vezes um, doze. Doze vezes um, doze. E três vezes um, três. Doze mais três. Quinze. Trinta e seis. Aí, agora eu vou simplificar por quanto? Por três. Quinze dividido por três vai dar cinco. Trinta e seis dividido por três vai dar doze. Aí, eu mato a questão. Ele quer saber? A razão. Razão. R de razão. Razão é uma divisão. Entre o que cabe ao Bento. Entre o que cabe ao Antônio. Então, Bento. Cinco. Doze avos. E Antônio. Sete. Doze avos. Engole o choro e se embora. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Tia Teteca. Pou, pou. Vai ficar cinco sétimos. Essa razão vai dar cinco sétimos. Gabarito. Letra A. De aprovado no concurso do MP São Paulo.